Porra, não tamo junto, Bem Max. Cara, relaxe. Mas se preocupar com o que? Fica tranquilo, Bem Max. Você era estagiário, você ainda estava começando o momento. Você teve experiência, você adquiriu procedimentos procedurais. Estágios acontecem em todos os momentos. Oportunidades, elas sempre vão surgir. Se você for um bom profissional, se você falar Caralho, eu sou capaz de fazer esta porra, eu sou bom nesta merda. Alguém vai olhar pra você e vai falar Vai tomar no seu cu, vou lhe contratar. Entendeu? Obrigado pelo seu maravilhoso oitavo meio de sub. Deixa de ser puta, porra. Aqui é um lugar sentimental, um lugar masculino. Um lugar do caralho. Um lugar das pessoas falam Porra, deu merda? Mas a gente vai resolver esta merda porque nós somos homens. E se você não for homem, vai virar agora. Filha da puta. Obrigado pelo seu oitavo meio de sub. Tamo junto.